Olá, nós estamos aqui na nossa décima aula do Panorama do Novo Testamento, estudando ainda as Epístolas Paulinas e hoje nós vamos estudar Efésios, Filipenses, Colossenses. Quem sabe a gente chega lá em Tessalonicenses, vamos ver, que bom que a gente tem tanta coisa para estudar, espero que tenha sido proveitoso para você até agora, que esteja sendo proveitoso, e vamos então comentar agora sobre, mais uma vez, sobre as Epístolas de Paulo. Que bom que o apóstolo Paulo escreveu tantas cartas, com uma teologia brilhante, com uma instrução brilhante, tratando de problemas contextuais, mas esses problemas todos, que bom que eles aconteceram também, porque eles acontecem hoje e nós temos, em todas as coisas na Escritura, nós temos como aprender de todos os aspectos diferentes e com isso podermos também andar na palavra, pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Então, o que nós vamos ver agora, então, é a Epístola aos Efésios, a Carta aos Efésios. Mais uma vez, lembrando, né, que, o que isso quer dizer? Opa, escrevi tudo errado aqui. Efésios. Éfeso é a cidade, né? Éfeso é a cidade. E os habitantes da cidade de Éfeso são os Efésios. Então, os Efésios são os habitantes da cidade de Éfeso, a igreja que se reúne na cidade de Éfeso. Paulo, quando escreveu para essa igreja, ele estava na prisão em Roma, né, então, é muito interessante e até comovente, né, a gente entender que Paulo estava preso, né, sofreu muito nessas suas prisões, né, muito mesmo, mas apesar de estar preso, ele estava cumprindo tão bem o seu chamado, pregando a palavra com poder, com autoridade, com interpridez e ainda estava escrevendo as igrejas, preocupado com as igrejas, preocupado com a instrução das igrejas, preocupado com o doutrinamento das igrejas, preocupado com a vida cristã das igrejas, que coisa tão tremenda e tão linda esse ministério do apóstolo Paulo. Então, lá na prisão em Roma, ele escreve essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Éfeso. Por volta do ano 61, né, depois de Cristo. Tem um versículo muito comovente, né, que é o versículo, no capítulo 4, né, capítulo 4, versículo 1, esse é um versículo muito comovente dessa epístola que fala dessa situação do apóstolo Paulo, mas que apesar dessa situação, o apóstolo Paulo tem esse grande amor, esse grande interesse, essa grande missão com as igrejas, né, e esse versículo 1 do capítulo 4 fala o seguinte, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, né, esse versículo é, com certeza, um versículo chave, né, é um versículo especial nessa epístola toda, porque ele está fazendo um pedido, uma súplica, ele está rogando a igreja, ele, o prisioneiro do Senhor, que coisa tão tremenda isso, né, ele, esse homem tão valoroso, tão instruído, tão estudado, ele está preso por amar Jesus, ele está preso por servir Jesus, ele está preso por pregar o Evangelho, né, então esse homem tem uma autoridade absurda, porque ele não é um prisioneiro qualquer, ele não é um bandido, mas ele está preso por estar realmente sendo uma testemunha fiel de Jesus Cristo, então ele tem uma autoridade tremenda também, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro, né, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, isso é tão tremendo, entendendo que cada cristão, cada cristão, quando se converte, ele é chamado e ele tem uma vocação, né, essa ideia, ah, eu não tenho ministério, engano, seu, todos nós somos chamados para o ministério, tem ministérios formais e reconhecidos, mas a nossa vida é um ministério, né, tudo que nós fazemos, se fazemos para a honra e glória do Senhor Jesus, é um ministério, nós fomos chamados para esse ministério, da pregação da palavra, de testemunhar, você não precisa ter nenhum cargo dentro de igreja para proclamar o Evangelho, para testemunhar da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, você não precisa ter nenhum cargo de igreja, se você está proclamando o Evangelho, testemunhando com a sua vida, sendo um testemunha fiel de Jesus Cristo, com certeza você tem um ministério onde quer que você esteja, e ele fala que vocês andem, então, de modo digno, né, desse chamamento, desse modo digno dessa vocação. E o tema dessa carta aos Efésios é a unidade da igreja, a unidade da igreja, tanto com as bênçãos da vida cristã, como nos deveres da vida cristã. O apóstolo Paulo, nessa carta aos crentes da cidade de Éfeso, ele vai doutrinar, ele vai ensinar acerca da necessidade da igreja ser una, da igreja ser unida, da igreja viver unida em comunhão. comunhão nas horas boas, comunhão nas dificuldades, nas perseguições, nas horas ruins, a igreja estar unida. Eles estavam vivendo num contexto que o Império Romano estava batendo nas casas, levando os cristãos presos, entregando os cristãos para virar comida de leão, no Coliseu e em todos os estádios espalhados por essas cidades grandes por aí. E Éfeso era uma cidade grande também, né, uma importante cidade da Ásia menor também, né. E lá em Éfeso tinha um templo grandioso, a deusa Diana, que era considerada uma das seis maravilhas do mundo. Então, é uma cidade também turística, é uma cidade também movimentada, é uma cidade grande, é uma cidade importante, e uma cidade também tremendamente envolvida com o paganismo, como eu falei, o grande templo da deusa Diana, que era considerada uma das seis maravilhas do mundo. Então, isso atraía pessoas, é o turismo religioso, né, o turismo do paganismo era focado ali também na cidade de Éfeso. E a igreja, por estar nesse centro, né, dessa religiosidade pagã, a igreja foi muito oprimida, a igreja foi muito massacrada, os cristãos eram levados presos, eram para ser devorados pelos leões, para morrer crucificado, morrer queimado, morrer no circo de horror, que os romanos promoviam com os cristãos. Então, o apóstolo Paulo fala em tudo, em todas as coisas, a igreja tem que ser una. E aí ele desenvolve todo o argumento da graça, né, Nós somos salvos pela graça, né, Efésios capítulo 2, ele vai trabalhar essa questão, Somos salvos pela graça, isso é um dom de Deus, né, não é por obras, para que ninguém se glorie, né, você não pensa que você é salvo por alguma coisa boa que você tenha feito, mas nós somos salvos pela fé, né, e não por obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos feitos, nós fomos criados em Cristo Jesus, nós fomos feitura de Deus, para as boas obras, para que andássemos em boas obras, as obras que o Senhor preparou para que andássemos nela. Então, ele está ensinando a igreja que a igreja não tem que fazer boas obras para ser salvo, porque ninguém vai ser salvo por boas obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas nós temos a obrigação de fazermos obras exatamente porque somos salvos. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas nós fazemos boas obras para sermos salvos. E essas boas obras, elas partem principalmente da nossa santificação individual e da nossa santificação congregacional. A igreja tem que viver unida para que o mundo creia. Lá em Efésios, ele vai nos ensinar isso, que quando a igreja aprender a unidade, que quando a igreja aprender a se fortalecer, que quando a igreja aprender a ser uma, o mundo, então, vai enxergar a igreja e o mundo vai crer em Cristo. Às vezes eu fico pensando, quão longe a gente está dessa realidade, né? E acho que uma das coisas também que dificulta é que a igreja acha que unidade é uniformidade. Ela acha que unidade é uniformidade. não é. Uma coisa que nós temos que entender é que para nós sermos um, para a igreja toda de Jesus Cristo, espalhada por toda a Terra, para nós sermos um, nós não precisamos ser todos iguais. Porque nós nunca vamos ser todos iguais. Porque Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele fez cada um de nós diferente e nós temos muitas diferenças. Então, nós não vamos ser todos iguais. Porque quando tudo é igual, não é unidade, é uniformidade. Quando uma pessoa usa uniforme, significa que... Uma empresa tem uniforme, significa que todos os que trabalham naquela empresa vão estar vestidos igual. Isso é uniformidade. Pode estar todo mundo vestido igual e todo mundo viver numa total desarmonia. Uniformidade não é unidade. E o Senhor quer nos ensinar isso. Igreja, você não precisa ser toda igual, mas você precisa aprender a ser unida. É união, é união, unidade, em meio à diversidade. Somos diferentes sim, mas somos unidos, amamos uns aos outros, respeitamos uns aos outros, entendemos que temos diferenças, desde que não sejam pecados, apenas diferenças, desde que não sejam heresias, apenas uma interpretação diferente. Nós temos diferenças, nunca vamos ser idênticos, mas isso não é uma desculpa para nós vivermos segregados. Apesar de todas as nossas diferenças, a igreja tem que buscar uma unidade. Nós somos um corpo, um só Deus, uma só fé, um só batismo. E ele vai trabalhar esse conceito dessa unidade na igreja, essa unidade que revela Cristo. E o mundo vai crer, então, através dessa unidade. Andar de modo digno, andar em união, esse é o tema da Carta aos Efésios. Vamos lá, então, agora para Filemón, né? Oh, perdão, para Filipenses. Filemón nós vamos também, mas é um pouquinho mais lá na frente. Agora nós vamos para a Carta aos Filipenses. Essa carta tem um aspecto bem particular, né? Filipenses. A Cidade é a Cidade de Filipos, né? Então, a Carta aos Filipenses é a Carta, a Igreja, aos irmãos que moram na Cidade de Filipos, né? Cidade de Filipos. Uma Cidade da Macedônia, uma colônia romana, né? Uma cidade pequena, né? Uma colônia, uma simples colônia, mas uma cidade tremendamente importante, né? Porque a Igreja de Filipos é uma igreja modelo para as demais igrejas, né? Uma cidade pequenininha, uma colônia de Roma, né? Mas que tem uma igreja que é exemplo para as demais igrejas. É muito interessante isso, né? O apóstolo Paulo, ele também estava em Roma, né? Quando ele escreveu essa carta aos irmãos que moram na Cidade de Filipos. E a data também é por volta do ano 60, né? E o apóstolo Paulo, o tema geral dessa carta é Alegria e Unidade no Serviço de Cristo. Alegria e Unidade no Serviço de Cristo, né? É famoso o texto de Filipenses 4, 4. A gente fala muito sobre eles. Alegrai-vos no Senhor, né? E outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou regozijai-vos sempre no Senhor e outra vez vos digo, regozijai-vos. Esses versículos são muito usados pela igreja e são de fato, né? A tônica dessa carta, o apóstolo Paulo escreve para eles chamando-os a essa alegria. Essa alegria em meio a uma perseguição. Essa alegria em meio a muitas dores. Mas a alegria de ser do Senhor, a alegria de servir o Senhor. Algo que eles já estão fazendo e que o apóstolo Paulo escreve para incentivá-los a continuar fazendo, né? O propósito da carta é esse então. A situação, né? A igreja de Filipos, ela enviou Epafrodito ao encontro de Paulo em Roma na prisão. Olha que coisa linda, né? Uma pequena igreja de uma pequena colônia de Roma, de Roma, né? Lá na Macedônia. Essa pequena igreja envia então um irmão, Epafrodito, para ver como que o apóstolo Paulo está. O carinho, a preocupação, o serviço ao Senhor, né? E o acolhimento ao apóstolo Paulo. A igreja de Filipos então envia Epafrodito ao encontro do apóstolo Paulo na prisão com uma oferta. Olha que coisa linda, né? Epafrodito foi lá prestar a sua solidariedade em nome da igreja e prestar também a providência, né? O cuidado, a oferta, né? Aquele irmão que está preso por causa do evangelho. É maravilhoso, né? O exemplo dessa igreja, uma igreja pequena, porém operante, fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça de fato. E Paulo usou daquela ocasião para agradecer a generosidade da igreja e encorajar os crentes, motivá-los a ter sempre unidade, amor e alegria. E ele enviou então essa carta com Epafrodito, né? De volta. Então, que lindo isso! O apóstolo Paulo está preso lá em Roma. A igreja, então, envia em nome da igreja Epafrodito com uma oferta para Epafrodito ir lá prestar a sua solidariedade ao apóstolo Paulo, levar a oferta. O apóstolo Paulo fica tão encantado com isso que ele escreve uma carta estimulando essa igreja ainda mais a permanecer unida em amor, em alegria, fazendo a obra do Senhor como ela já está fazendo. Então, essa carta aos filipenses é uma carta muito afetuosa. O apóstolo Paulo se sente muito em casa com eles, sente muita gratidão por esse amor, por esse acolhimento. E a palavra alegria, nessa pequena carta, ela aparece 16 vezes. Então, a gente percebe como a ênfase na alegria, alegria no serviço do Senhor, alegria em ser esse padrão para as demais igrejas. Então, a palavra alegria aparece 16 vezes. E finalizando, o apóstolo Paulo fala sobre alguns cuidados que a igreja tem que tomar. Alguns cuidados é de não quebrar essa unidade, mantenham essa unidade que já existe, conservem, conservem essa unidade, viram em unidade. Cuidado com o legalismo, também na cidade de Filipos tinham alguns judeus que queriam também ensinar aquela heresia judaizante, queriam que os crentes de Filipos também cumprissem a lei. Então, o apóstolo Paulo fala com eles, olha, até agora vocês não caíram nessa conversa, então não caiam. Cuidado com o legalismo, cuidado com a heresia judaizante. Ele chama a atenção da igreja para tomar esse cuidado. E cuidado com a ansiedade também. O apóstolo Paulo vai falar com eles, não andeis ansiosos. Vocês estão indo muito bem. Continua sim. Continua mantendo a unidade, continua mantendo a alegria, continua mantendo a fé, continua mantendo a generosidade, a operosidade, continua sendo um modelo para as demais igrejas, mas não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí o apóstolo Paulo termina falando sobre a oração. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades, com orações, com súplicas, com ações de graça. Então, em vez de andar ansioso, dedique-se então à oração. E dessa forma, então, o apóstolo Paulo fecha essa carta com todas essas palavras de incentivo, chamando a atenção de alguns cuidados que eles precisam tomar, mas com certeza essa carta é uma das cartas mais afetivas do apóstolo Paulo e com certeza o apóstolo Paulo se alegrava muito com essa igreja e talvez por isso também ele dê tanta ênfase na alegria do Senhor, que é a nossa força, a alegria do Senhor na união dos irmãos, a alegria do Senhor em dar o dízimo, em dar ofertas, a alegria do Senhor em servir ao Senhor de modo digno, como ele fala lá em Efésios, mas aqui em Gálatas, de uma outra forma, ele fala sobre isso também, mantendo a unidade, mantendo o vínculo da fé, fazendo tudo com alegria para o Senhor. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a carta aos Colossenses, que também, uma outra carta maravilhosa, importantíssima, a carta que o apóstolo Paulo, então, vou pegar uma caneta mais grossa, peraí, a carta, então, que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, aos irmãos que se reúnem na cidade de Colossos, a igreja que se reúne na cidade de Colossos. A cidade de Colossos é uma cidade também da Ásia Menor, muito próxima da cidade de Éfeso, e essa cidade é a cidade natural de Filemón, depois a gente vai ver a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemón também, acerca de um escravo fugido, Onésimo, Filemón era natural dessa cidade de Colossos. Então, a igreja em Colossos pode ter começado na casa de Filemón? Pode, mas não temos nenhuma certeza para afirmar isso. O fato que nós sabemos é que Filemón, ele era um homem de posses, converteu o Senhor, dono de escravos, era um homem que tinha muitos bens, e que converteu o Senhor, e era um crente muito fiel ali na cidade de Colossos, essa cidade vizinha de Éfeso, ali na Ásia Menor. O apóstolo Paulo escreve essa carta também da prisão, né? E o apóstolo Paulo está preso lá em Roma, a data também é por volta do ano 60, Então, a gente percebe que o apóstolo Paulo, no ano 60 e no ano 61, ele esteve mesmo envolvido com as igrejas, e escrevendo mesmo para instruir a igreja, para doutrinar a igreja, para resolver problemas locais, problemas contextuais, né? Então, algumas palavras do apóstolo Paulo são princípios eternos, outras são para um problema contextual, para a resolução de um problema naquele momento, então, quando nós vamos interpretar as cartas, nós temos que ter cuidado com isso, né? Algumas coisas o apóstolo Paulo falou exatamente, especificamente, aquele contexto, contexto, né? Então, nós precisamos ver a diferença disso, né? Ensinamentos, doutrinamentos que são eternos, que são supratemporais, são diferentes de instruções que são locais para problemas específicos. Ah, mas isso é palavra de Deus? É palavra de Deus, claro, nunca vai deixar de ser palavra de Deus, mas é para um problema específico, e nós precisamos saber interpretar de forma correta, para a gente não cair em distorção doutrinária, para a gente não cair em erros, né? Então, a gente tem que conhecer essa história toda. O apóstolo Paulo escreve para essa igreja, então, o propósito, né? O propósito dessa carta. Foi escrita para mostrar a primazia de Cristo em tudo e para encorajar os colossenses a refletir essa primazia em todas as áreas da vida, para combater a heresia na igreja. Opa, peraí, isso está meio complicado, né? O que é isso? O que é a primazia de Cristo? Que heresia é essa que o apóstolo Paulo está mencionando aqui? Então, vamos lá para o contexto histórico. A cidade de Colossenses é uma cidade de cultura grega e a influência da cultura grega ali era muito forte. E esses gregos, né? Essas pessoas de cultura grega que estavam aceitando o Evangelho, eles estavam querendo trazer para dentro da igreja uma outra heresia conhecida como heresia gnóstica. Então, nós temos que entender muito isso aqui, gente. Muito bem. Isso aqui é parte da teologia do Novo Testamento, né? Nós já vimos lá na Carta aos Gálatas que a primeira heresia que surge na igreja é a heresia judaizante. E o apóstolo Paulo trata dessa heresia judaizante lá na Carta aos Gálatas. Vocês estão lembrados disso? O que é a heresia judaizante? É a tentativa de impor a lei judaica aos cristãos. É a tentativa de querer que um cristão convertido impor a circuncisão para os homens, evidentemente, impor para homens e mulheres o cumprimento da lei. Viver debaixo daquele legalismo judaico, daquele zelo, daquele rigor da lei judaica, depois de ter aceitado a Cristo, depois de ter recebido o Espírito Santo. Isso, obviamente, é uma distorção doutrinária, é uma heresia. Então, isso foi um problema para a igreja e é um problema para a igreja até hoje, porque na igreja ainda tem pessoas que são judaizantes e essa heresia ainda está presente na igreja até hoje. Mas, o problema agora, em Colossenses, na cidade de Colossos, o problema agora é uma outra heresia, que também foi um problema sério para a igreja do primeiro século, essa igreja que a gente chama de igreja primitiva, que é a heresia gnóstica. Judaizantes, a heresia gnóstica, o gnosticismo, o gnosticismo, o que é gnosticismo? O que é essa heresia gnóstica? A heresia judaizante é a tentativa, olha gente, vou falar de uma maneira muito simples, muito simples mesmo, é lógico que se a gente for detalhar, se a gente for ser bem específico, mas eu vou falar de uma forma muito simples aqui. A heresia judaizante é a tentativa de misturar judaísmo com fé cristã, judaísmo com cristianismo. A heresia gnóstica, e vem dos judeus, a heresia gnóstica, ela é proveniente dos gregos, e é a tentativa de misturar filosofia grega com cristianismo. Então, assim como o judeu tentava ser cristão, mas viver como um judeu, o grego que se converte, ele quer ser cristão, mas ele quer viver conduzido pela filosofia grega. E aí também o apóstolo Paulo vai entrar nessa briga, o apóstolo Paulo vai falar não. Os gregos contribuíram muito com a sua cultura, com o seu conhecimento, com a sua filosofia. Os gregos foram muito importantes para levar ao mundo a aquisição de conhecimento, mas alto lá. Eles não podem agora querer distorcer o evangelho, querer sincretizar o evangelho e querer transformar a vida cristã numa filosofia de vida. O cristianismo, ele tem as suas bases, ele tem as suas verdades, ele tem os seus pressupostos e são colocados por Deus e são vividos por nós por intermédio do Espírito Santo. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo e não pelo intelectualismo, não pela erudição, não pelo conhecimento. Embora conhecimento seja importante, quem nos conduz não é o conhecimento, é o Espírito Santo. Então, a heresia gnóstica é a tentativa de pegar conceitos filosóficos, ideias, princípios filosóficos e misturar com o cristianismo. E agora, eles estavam tendo um problema muito sério ali na cidade de Colossenses, porque os gregos que se converteram, eles não aceitavam que Jesus tinha corpo. Eu já falei sobre isso anteriormente, eles não aceitavam que Jesus tinha corpo, porque para eles a matéria é ruim. Então, Jesus para ser perfeito, Jesus para ser Deus, ele não podia ter um corpo. Jesus é como se ele fosse um fantasma, ele tinha uma aparição de corpo, mas ele não tinha um corpo de carne, osso, um corpo humano, porque para o grego, se Jesus era bom, ele não podia ter um corpo que era mal. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai, com os Colossenses, ele vai falar, olha, que ninguém venha vos enganar com essas vãs filosofias, levar vocês de volta para os rudimentos do mundo. Vocês não têm que andar de acordo com o pensamento do mundo, vocês têm que andar de acordo com o ensino apostólico, o ensino bíblico e dirigidos pelo Espírito Santo. Não cai na conversa desses filósofos, não. Ainda que eles se digam convertidos, não cai na conversa deles. Por quê? Porque Jesus veio em corpo. Jesus veio em corpo. Jesus é a primazia. O que isso quer dizer? Jesus ressuscitou em corpo. Ele foi o primeiro que ressuscitou em corpo. E para eu entender que eu também vou ressuscitar no corpo, eu tenho que primeiro entender que Jesus ressuscitou em corpo. Ele é a primazia da ressurreição. Assim como ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também um dia. Se eu nego que Jesus veio em corpo, não tem ressurreição. E outra coisa, se eu nego que Jesus veio em corpo, quem foi pregado na cruz? Se eu negar que Jesus veio em corpo, que Jesus tinha uma aparição de corpo, eu anulo a cruz. Se ele não tinha corpo, quem foi pregado na cruz? Então, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta dura aos colossenses também. E ele vai trabalhar contra a heresia gnóstica. Ele vai trabalhar contra a filosofia dos gregos tentando ser imposta à igreja. E ele vai dizer Jesus veio em corpo. Jesus é a primazia da ressurreição. Jesus ressuscitou em corpo. Assim como todos nós vamos ressuscitar no dia de Cristo. Então, a carta aos colossenses é um tratamento dessa heresia. E ele fala para os crentes como que eu tenho que lidar com esse corpo. Então, ele vai ensinar nessa carta. Ele fala você vai se despojar do velho homem e a cada dia se revestir do novo homem. Do homem santificado, do homem lavado, do homem purificado em Cristo. Você não precisa negar a matéria. Você não precisa açoitar a matéria. Você não precisa destruir a matéria. Você precisa santificar a matéria. Então, como que eu ando? Negando o corpo? Não. Eu ando santificando o corpo. Então, ele vai ensinar sobre isso. As práticas gerais que ele nos ensina em Colossenses. despojando do velho homem, revestindo do novo homem para viver a santidade no corpo, na alma, no espírito. Submeter completamente. Ele chama para nós nos submetermos completamente a Deus e termos a prática da oração e também investir na evangelização. Essa carta é maravilhosa. Também a carta aos Colossenses. E nós, então, vamos começar primeiro a Tessalonicenses. Vamos falar um pouquinho. Não sei se a gente vai ter tempo nessa aula já, mas nós já vamos dar início aqui às cartas aos Tessalonicenses, à igreja que se reúne na cidade de Tessalônica. Então, é primeiro e segundo Tessalonicenses. Se a gente não conseguir terminar, pelo menos a gente introduz aqui e continua na próxima aula. Primeiro e segundo Tessalonicenses. Aos crentes que se reúnem na cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo, ele escreve essa primeira carta no ano 51, então, também é uma das primeiras cartas que foi escrita e o apóstolo Paulo ainda estava lá na cidade de Corinto. Interessante isso, quando ele ia conhecer uma, ele já estava escrevendo para outra. Que tremendo esse ministério do apóstolo Paulo. Ele está num lugar, mas ele tem uma visão, uma visão de líder. Ele tem uma visão macro das coisas. ele está numa cidade tratando de problemas, mas ele já está escrevendo para outras. Então, ele escreve essa carta aos irmãos que se reúnem na cidade de Tessalônica. Ele escreve essa primeira carta quando ele está lá em Corinto. A segunda carta aos Tessalonicenses também foi escrita em Corinto. Ele também está lá. E essa segunda carta é aproximadamente no ano 52. Então, a primeira carta no ano 51, a outra no ano 52. Então, a gente vê o apóstolo Paulo trabalhando e cuidando de todas as igrejas e o assunto que ele vai tratar especificamente mais uma vez também é crescimento da vida cristã. O tema geral dessa carta é o crescimento da vida cristã. Essa igreja de Tessalônica, essa igreja que se reúne na cidade de Tessalônica, ela é uma igreja que está crescendo, uma igreja que inclusive depois o apóstolo Paulo vai mandar Timóteo lá para visitar também, para ver como elas estão, como as pessoas estão. Essa igreja é uma igreja, ela está nessa cidade de Tessalônica, uma grande cidade da Macedônia, perto de uma rodovia romana que era uma das principais rodovias romanas, ela é uma capital da província, então é uma cidade também muito movimentada, uma cidade também que é passagem, muitos viajantes, muitos turistas, então é uma cidade grande da Macedônia que fica próxima a uma via, uma das principais vias construída pelos romanos, então é um lugar também de turismo, de viajantes, de pessoas que chegam de todos os lugares, uma cidade também que tem um comércio interessante e uma cidade também onde tem um número muito grande de judeus que moram ali na cidade de Tessalônica e o apóstolo Paulo então vai escrever para essa igreja que se reúne na Tessalônica porque ele fica sabendo de alguns problemas de imoralidade que estão acontecendo nessa igreja e ele precisa tratar, aliás, típico de cidade grande, típico de cidade que tem muito movimento, que tem muito trânsito, a imoralidade vem com esses viajantes, com turismo, com pessoas que passam por ali, a gente sabe que isso é recorrente, as cidades que são cidades turísticas, cidades portuárias ou cidades que tem uma via rodoviária grande, tem esse problema também de moralidade, de prostituição em Tessalônica havia esse problema também os crentes que viviam em Tessalônica também estavam sendo perseguidos pelos romanos e também havia em Tessalônica muita preocupação acerca do dia do Senhor, os crentes em Tessalônica eles estavam pressionados por esses problemas todos, problema de moralidade, problema da vida comum da igreja eles estavam sentindo muitas dificuldades por isso que o tema dessa primeira carta é crescendo na vida cristã é o tema geral dessa carta crescendo na vida cristã eles estavam tendo muitas dificuldades nesse crescimento da vida cristã porque eles tinham muitos problemas com essa moralidade da cidade com essa cultura de moralidade da cidade e também porque eles estavam sendo muito perseguidos eles estavam sendo muito pressionados então o apóstolo Paulo vai escrever para eles ajudando e o interessante é que nessa perseguição eles começam a buscar uma saída e uma das saídas é clamar pela volta do Senhor eles começam a ficar ansiosos pela volta do Senhor eles começam a querer saber que dia que é Jesus vai voltar para me livrar dessa perseguição será que eu vou chegar a ser preso será que eu vou chegar a ser martirizado pelos romanos será que Jesus vai voltar hoje amanhã porque a igreja toda estava aguardando a vinda do Senhor mas parece que a igreja de Tessalônica ela estava muito ansiosa acerca da volta de Cristo o que foi bom para nós porque o apóstolo Paulo teve que escrever para tranquilizá-los e teve que escrever então para ensinar acerca da segunda volta de Cristo como vai ser essa segunda volta de Cristo e aí então ele trouxe para nós um conteúdo escatológico maravilhoso que nos ensina muito que ele trouxe noções sobre sobre esse conteúdo escatológico que foram importantíssimos para trazer luz inclusive a profecia do apocalipse quando você lê o apocalipse muita coisa que você não entende lá você vai esclarecer essas dúvidas aqui nessas cartas porque como a igreja estava muito angustiada acerca dessa volta de Cristo ansiosa então o apóstolo Paulo vai escrever para tranquilizar e para instruir a igreja sobre a volta de Cristo e especialmente para motivá-los para eles continuarem em santidade aguardando a Cristo em santidade e vivendo uma vida cristã normal aguardar a vida a volta de Cristo todos nós devemos aguardar porém sem ansiedade sem histeria como nós devemos aguardar a volta de Cristo desejando mesmo que ele venha hoje que ele venha agora mas sem entrar em desespero sem deixar que a ansiedade me consuma como como olhando os sinais dos tempos aprendendo acerca da profecia entendendo mas acima de tudo vivendo a vida que ele nos chamou para viver cumprindo o ministério que nos foi proposto em Cristo vivendo vivendo um dia de cada vez em santidade em alegria em serviço em fé para que nós sejamos encontrados fazendo aquilo que ele determinou que nós fizéssemos então é essa instrução que ele traz nessa primeira carta e depois ele vai continuar instruindo acerca da volta de Jesus na segunda carta aos textos alunicenses mas essa segunda carta nós vamos ver na nossa próxima aula muito obrigada